O Caipiro Rock, como vocês sabem, faz 17 anos que está aí na rua. Ele é totalmente aberto e colaborativo. Tanto é que a gente está com a presença aqui do coletivo Fulige, o coletivo Enxame, a Casa Faradorecho Bauru, a rapaziada da Casa São Carlos. Então o Barato é uma construção coletiva. E aí tem bandas de vários gostos musicais aí, pessoas de todas as idades, de crianças até idosos e tal, e é muito foda. Eu toco contrabaixo, é um instrumento que eu gosto. E eu acho muito interessante que as pessoas conheçam o CECAC, venham participar desse evento, vai para o Rock, que acontece todo ano. Vamos morar no Bato Irmão 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 E aí galera, esse vídeo que vocês acabaram de assistir faz parte do programa Fuligem no Ar, exibido pelo canal 20. Então anota aí, ó, todo domingo a uma e meia da tarde. E se você não é de Ribeirão, ah, não fica triste não. Dá pra acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br. E se você gostou do vídeo, então se inscreve no nosso canal, clicando aqui em cima, ó. Falou, rapaziada! Valeu! Ah, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Tchau! Tchau! Tchau!